Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, essa aqui eu não sei, acho que é segunda-feira, mas segunda-feira é porque eu tô gravando, eu tô achando que eu vou gravar uns 5 vídeos em sequência pra poder postar durante a semana, tá ligado? Durante a semana aí, como não tá tendo mais MTA, tem um servidor pra me gravar, tá ligado? MTA, parece que tá bom, tá ligado? É um antigo BGO, ó lá, mas eu vou ver isso aí ainda, demorou? Então vamos embora aqui pro roleplay aqui no servidor conexão roleplay, vocês sabem que ainda não tem um carro, então vocês estão ligados que eu tenho que ficar andando de bike, deixa eu só dar uma conferida de quanto que eu tenho no dinheiro aqui, porque eu já esqueci, tem um tempinho já que eu não jogo, mano, daqui a pouco eu vou mostrar meu outfit aqui, mano, vou botar meu outfit aqui, e já era pra ter comprado um carro com essas roupas, ó, a gente tá com 20 mil, tranquilo, 20 mil, a gente vai fazer um trampinho de caminhão, depois a gente vai ver o que a gente pode fazer, se comprar logo um carro, vamos meter um outfit aqui, jaquetinha da Guff, tem uma calça da Nike, tênisinho da Nike, cabelinho de miojo, cabelinho de miojo, ah, vai falar que não tá top, hein, e tem essa bike aqui, que é uma Calloy 48 marchas, foi mal, quase que eu bato no cara ali, velho, Calloy 48 marchas, mano, poucos tem essa aqui, velho, e a bichinha é rápida, hein, ó, se liga, se liga, hein, ó a velocidade que a criança chega, vocês já estão ligados, né, mano, o pessoal que já viu uma live em mim, que eu fiquei 3 horas com essa bike, mano, e eu gostei, não é à toa que eu tô com ela aqui ainda, tô com ela aqui ainda, tranquilo, né, tranquilão, eu vou ali no, na agência de emprego pegar o trampo de caminhão de volta, é que eu fico fazendo um bico no táxi, né, não, não vou atender não, eu fico fazendo um bico no táxi, e aí, e ah, mano, cadê os NPC, mano, oxe, os caras tão aí, mas não tão, tem poucos, e fica o bico no táxi, fica o bico no caminhão, Então, como todo vídeo, vocês estão ligados que a gente vai ter que fazer um trampo primeiro de caminhão, até a gente fazer os 10, que é obrigatório, né, mano, tem que fazer 10, pra que quando sair a próxima leva de caminhão, a gente já tem o level 10 pelo menos garantido, mano, então deixa eu vir aqui, pá, tranquilamente, tranquilamente, pegar meu trampinho, deixa eu sair desse aqui, ia sair de emprego, demorou, tô desempregado, agora vem aqui de caminhoneiro, Tranquilo, agora nós vamos fazer a terceira entrega, se eu não me engano, cara, acho que é a terceira entreguinha, vocês sabem que é rapidão, eu só pego a entrega ali, faço aquele cortizão, vou lá, entrego, pá, e é sempre assim, mano, pode poder, senão o vídeo fica muito, muito cansativo, deixa eu vir aqui marcar o local, ué, mudou o local, ué, mudou o local do negócio de caminhão, mano, calma aí, que agora eu tô tentando achar, velho, para aí, bike, daqui a pouco eu bato, velho, Deixa eu ver aqui, ah, tá ali embaixo, ó, acho que mudou o local, não era ali embaixo não, velho, tá diferente agora, a polícia acabou de passar aqui a mil, mano, deve estar atrás de alguém, eu quero fazer esse trampo aqui, porque eu acho que eu tô achando que a gente vai poder pegar um carrinho massa, velho, por que que eu tô demorando? Porque eu quero pegar um carrinho que dá pra gente equipar, tá ligado? Fica um carrinho top, eu não quero pegar carro brasileiro, mano, carro brasileiro é osso, velho, ele é, ele não dá pra modificar nada do carro, tá ligado? Então eu quero pegar um carrinho básico, mas que dê pra deixar o bicho bonito, velho, tranquilos? Então, vamos sentar o pé aqui, que de bike cansa um pouco, mas a gente vai chegar lá. Ih, eu tenho que parar no local aqui pra comprar um negócio pra comer, calma aí, deixa eu virar aqui, vou aqui nesse postinho que tem aqui, que senão a fome já era, né, tio? A fome não, é mais a sede, ainda mais andando de bike assim, ó, o bagulho fica doido. Vamos comprar o quê? Vamos comprar água, bastante água, tipo, água pra caramba mesmo que eu quero comprar. E marmita, vamos comprar uma, duas, três, quatro, cinco, que aí eu já tenho almoço e janta, almoço e janta é almoço garantido. Então tá tranquilão, tá tranquilão, calma aí, deixa eu só beber uma água aqui antes. Eita, pô, bicho, com esse contosse todo ali pra beber uma água, mano, tranquilão, vambora. Eu tô tranquilão, ô caral, calma aí, deixa eu virar pra cá, que eu não quero passar dentro de quebrada não, tio, cê é louco. Tá ficando louco por aqui da passada, cê é louco, eu vou me arriscar passar aqui, mano, olha só que a gente já tá, velho. Roupa de Nike, tenizinho da Nike, aí os caras vão querer pegar o meu dinheiro, mano. O bom da bike, a gente pode passar por onde a gente quiser, velho, olha isso. É liberdade, liberdade batendo na cabeça. Caramba, onde que eles colocaram esse negócio, velho, agora tá longe, hein. Minha bikezinha, cheguei no local. Olha o localzinho, maneiro, hein, mano, acho que é um localzinho top aqui mesmo, hein. Diferente, ó. Localzinho top, gostei, gostei, aqui é grande, mano, ó, aqui é gigante, cara. Agora você tem que achar um local pra deixar minha bike, ninguém pegar, né, mano. Vocês estão ligados que trampo assim, os caras gostam de levar a bike dos outros, mano. Então, eu vou deixar aqui em cima, no cantinho, mano. Se essa bike sumir, vai igual a última. Pô, é foda. Ainda bem que eu não compro a bike, né, ó, alugo. Então, aqui tem um cara chegando ali, ó, o cara chegando, ó. O cara tá chegando ali, tio. Vai ter que parar ali pra poder entregar a parada. Ô, louco, mudou, mano. Aí, como é que tá a listinha agora? Eu tenho que pegar aqui, ó, carga de bebida. Pegar a carga de bebida, você precisa ter caminhão da empresa. Ah, é o animal. Eu nem peguei o caminhão. Onde é que pega o caminhão? Onde é que pega o caminhão? Olha aqui, ó. Pro cara entregar isso aí, tranquilamente. Deixa eu alugar. Peguei aqui o caminhão, agora sim, ó. Olha aqui a tropa de... Aqui, a terceira. Agora a gente tem que pegar a nossa carguinha ali atrás, esperar o cara sair. Ele tá botando alguma coisa ali, tranquilo. Vamos dar uma apressada nele, vamos ver, vamos ver se ele ia ficar puto. Já tá dando até ré lá. Ele vai levar alguma coisa também. Lógico, né, mano? Vai levar o caminhão vazio, né? Beleza, tá enchendo aqui. A gente tem que levar a bebida, a gente vai ganhar 1.300, cara. 1.300 conto. Então tá tranquilo, 1.300. Pare na portaria, pra isso que já era um entregar aqui, mano. O carai, tio. Como assim, irmão? Vamos parar aqui certinho, pá. Aguarde a portaria liberar sua saída. Tranquilo, hein, mano? Tá tranquilo. Pode liberar nós aí que a gente já tá querendo ir logo, velho. Siga bem caminhoneiro. Vamos embora. Por local onde eu nasci. Eu vou cantando. E ninguém vai ouvindo. Olha, olha, aquela daquele rádio que tem ali, ó. Ali em cima ali, ó. Aquele radinho ali não funciona não, mano. Tá quebrado, eu acho. Porque eu não ouço ninguém falando no radinho, mano. Toda vez que eu viajava pela estrada... De longe eu avestava... O cara me corrigiu, mano. De onde eu arrestava... Ah, não sei o que lá do menino. Agora eu não sei, mano. Esqueci a música. O cara me atrapalhou a cantar a música, velho. Agora eu sei que eu tô cantando errado. Agora eu vou ficar sem música. Vamos seguir nosso trampo aqui. A primeira, pelo menos a primeira entreguinha aqui perto, ó. Nossa primeira entreguinha do dia. Esses vídeos aqui de noite vai ser um pouco mais curto do que os... Os padrões nossos aqui. Por quê? Por quê eu preciso de tempo, né, amor? Porra. Vou ter que ficar editando isso aí toda hora, tá ligado? É muita coisa pra editar, velho. Então eu vou fazer o seguinte. Já que é pra entregar aqui, a gente vai entrar de ré, né, mano? A gente não vai ter que sair. Vocês tem que aprender isso aqui, ó. Entra de ré, tranquilão, pá, tranquilo. Vai ser o sistema certinho do local. Tranquilidade. Botando bebidas. Nossa, a gente vai ter que entrar nas favelas pra poder entregar as bebidas, velho. Nossa, agora que eu tô entendendo, velho. A gente entrou nessa favela. Mas a gente vai ter que entrar em outra favela agora. Sete quilômetros daqui. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Quase que eu bato. Então vamos indo, vamos indo. Como eu falei, vai ter vários cortezinhos. Porque senão vai ficar muito longo aí à toa esse vídeo. Demorou tão... Vamos, vamos indo, ó. Ih, rapaz. Deu ruim aqui, hein. Deu ruim demais aqui, hein, irmão. Caraca, tombou o caminhão, velho. Tá muito escuro aqui, velho. Caraca. Será que tem alguém aqui dentro, mano? Só que eu não posso sair do caminhão, cara. Senão a missão cancela, tá ligado? Nossa senhora, tombou legal o caminhão aqui, velho. Caraca. Pior que não tem ninguém aqui mesmo, hein, mano. Tem nada, tem nada, tio. Vamos prosseguir, ó. Tá vendo que o caminho é perigoso? Acho uns caminhões tombados. É isso aí, mano. Vamos prosseguir pro nosso caminho que eu nem cheguei ainda. Falta três quilômetros. Vamos embora. Ó, agora é o seguinte. Como aqui tem uma favela, a gente vai ter que passar por dentro dela pra entregar. A gente vai ter que mandar no chat que a gente tá entrando na favela pra poder fazer a entrega, tá ligado? Bom, já meti um ali, ó. Caminhão com bebidas entrando na favela. Por favor, não atirar. Tranquilidade. Caraca, tem cheiro de favela aqui, hein, mano. Olha isso. Já botaram mais casas aqui, velho. A última vez que eu vim nessa favela não tinha tanta casa assim, não, velho. Entrando aqui, tipo... Já mudou aquela buzinada pro cara saber que eu não tô entrando de... De surpresa, tá ligado? Tá ligado, ó. Só avisando. Entrei tranquilamente. Ó, tem umas casas aqui pra comprar. Vou botar umas casinhas pra comprar aí, ó. Top, hein? Antes não tinha, não. Gostei, gostei. Tão mexendo aí, ó. Tem umas casinhas. Mas quem é que vai comprar? Ó, hein? Eu tinha que mostrar um local onde que dá pra comprar casa. Não vou deixar no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vejo essa parada. Se a gente comprar o carro e vai lá no local que eu quero mostrar um lugarzinho novo. Aí a gente vai ter que juntar uma grana boa pra poder pegar a parada, né? Demorou então. Já fique ciente no próximo vídeo. Aí estamos chegando aqui no barzinho. Pelo menos era pra ir aqui, ó. O barzinho aqui, ó. Ô, seu Zé. Pega a cerveja aí, irmão. Pega a cervejinha aí. Que eu tô vendo que o seu bar tá vazio. Acho que é porque eu não trouxe cerveja antes, né, mano? Não foi mal aí. Tranquilidades. Pronto. Já pode fechar aí as portas pra mim. Muito obrigado. Deixa eu seguir minha viagem. Boa trampo. Seu Zé ali tá feliz, né? Que a gente acabou entregando as bebidinhas pra ele. Tranquilidade. Agora vamos vazar dessa favela aqui o mais rápido possível. Por quê? Porque, né? Não é um local muito confiável pra gente ficar. Nossa, e por onde a gente vai passar agora, hein? Com esse caminhão, hein? Caramba, o GPS tá mandando a gente ir pra um caminho todo diferente, velho. E a curvinha aqui. Será que eu vou precisar de dar a ré? Eu acho que não, hein? A ré, caralho. Aqui é motorista, rapaz. Aqui é caminhoneiro. Siga bem caminhoneiro. Eu vou fingir pra vocês, não. Porque eu não tô enxergando nada, cara. O que tá acontecendo aqui. O farol ali parece que não tá mostrando, mano. Onde que eu tenho que ir? O farol parece que tá apagado. Tá aceso, mas tá apagado. Aí tá difícil. Agora eu vou entrando aqui no túnelzinho. O caminhãozinho. Aí sim, agora tem luz, né? Agora dá pra enxergar. Caralho, o caminho que ele tá mandando fazer, mano. E de noite, ó. A gente vai ter que descer aqui. Nossa senhora. Vamos fazer tudo de primeira pessoa. Vocês vão ver como é que é difícil, mano. Tudo de primeira pessoa, hein? Vai ficar mais realista. Nossa, eu não tô vendo nada direito, velho. Tá muito escuro. Cadê o farol disso aqui, mano? Que não ilumina. Não dá pra me ver nada, tio. Calma aí. Eu tô indo pelo... Não, não, não. É pra cá, não. É pra cá. Eu tô indo pelo GPS ali, mano. Eu não tô conseguindo ver nada direito. Caraca, GPS louco, mano. Olha por onde que o cara mandou passar, bicho. Caminhão. Nossa senhora. Se alguém conseguir... Quando tiver conseguindo enxergar, mano, eu só tô dirigindo pelo GPS ali, ó. Se não tivesse ele ali, eu acho que já era. Eu já tinha caído. Bora. Que agora a gente vai virar. Hum, dá uma arranhadinha à frente ali. Aí. Ufa. Rapaz, que lugarzinho difícil de passar, irmão. Não tem lugar mais difícil aí, não, tio. Manda mais um aí. Tá bom. Pelo menos entreguinha com emoção aí, ó. A entreguinha é boa. Tá tendo trovoada na cidade. Tá tendo é apagão, mano. Os farol não funcionam. Tá tendo é... Sei lá que tá tendo, tio. Olha o caminhão passando, ó. O cara acabou de fazer uma entreguinha lá também, ó. Tranquilidade. Estamos chegando. Estamos chegando na nossa última entrega da noite, né. Tava dia, agora já tá noite. Eu vou ter que fazer uma volta aqui. Que é bem ali que eu tenho que entregar naquela ali. Calma aí. Tranquilo. Deu de boa. Aqui também tá vazio, hein, mano. Calma aí, seu Zé. Chegou aí, seu Zé Maria. Agora lá é seu Zé. Aqui é seu Zé Maria. Que é a mesma coisa, tá ligado? Zé Maria e Zé é o mesmo sobrenome, tá ligado? Então, dá na mesma. Descarreguei de boa. Agora eu tenho que voltar, mano. Agora eu tenho que voltar. Aí sim que eu vou ganhar meu dinheiro, mano. Pelo menos tá aí, tranquilo. Entregamos as bebidas aí. O pessoal vai ficar bebendo a noite toda. E a gente continua aí pela cidade. Vamos voltar pro nosso trampo. Cheguei no local, aleluia. Já tá até dia, mano. Olha isso. Eu falei pra vocês, ó. Tem que ficar aqui na marcação. Até esqueci. Calma aí. Eu quero receber, né, tio? Aí. Verificando documentação e nota fiscal. Tranquilamente. Eu só tenho que entregar... Eu vou entregar o caminhão. E aí depois eu vou entregar a nota fiscal. Vamos lá. Eu vou dar meus 1.300. De boa. Eu ganhei 1.300. Deixa eu guardar aqui meu caminhãozinho. Tem um cara ali, mano. Eu vi um cara ali. Bora ali entregar a documentação todo dia. Cadê? Aqui. Vamos entregar a notinha fiscal. Pá. Entregar a nota fiscal. Vou botar debaixo da porta ali, né? Quer dizer, eu tô anotando alguma coisa, tá ligado? Acho que é... Eu tô assinando a nota fiscal aqui, ó. Nota fiscal entregue, irmão. Deixa eu guardar aqui meu lapisinho de boa. Tranquilo. Tamo aí. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo a gente já vai ir lá comprar o carro. A gente já vai também tentar dar uma equipada nele. Levar... Não sei se eu tenho que levar no mecânico pra dar uma equipada. Vamos ver essa parada ainda. E vou mostrar uma coisa nova também. Um localzinho novo, demorou? Então, valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho